Pararam lá e deixaram pra cá Porque está a filmar? Ah, tipo, eu pensei que era foco Só me diz porquê Foi por cansar de chorar Mas sonha porquê Não digo eu não Tem aquela parte Mais neutra também, grita Nada Vai pro ator Vamos cantar coisas Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar coisas em limites, né? Mais tem uma segunda parte Vamos lá pela porta, vamos lá Vamos lá